Cavalgada dos sete córregos na cidade de Licínia, sul de Minas Gerais, em sua quarta edição. Pessoal, já está se reunindo, pode ver que tem vários cavaleiros, amazonas, crianças também, participando junto com os pais. Em 2022, esta cavalgada aconteceu embaixo de chuva. Esse ano diferente, o sol quente e eles se reúnem aqui. É por uma boa causa, é para a família do Fagner Cristiano Silva, que infelizmente veio a nos deixar, mas a lembrança e a saudade vai ficar e toda a renda vai ser entregue à família do saudoso Cristiano. A média de 200 cavaleiros na cidade de Licínia. Agora são 10 horas da manhã, está atrasando um pouquinho, porque tem caminhão que estragou no caminho, estão esperando. Tem gente do Carmo do Rio Claro, Guapé, Três Pontas e toda a nossa região, vários de boa esperança. E olha como está bonito, fica aí registrado o encontro desses cavaleiros aqui, cavalgada dos sete córregos. Licínia, parabéns, Rogério, Silvio Coros e todos os voluntários, que de uma forma ou de outra ajuda. E parabéns a todos que divulgaram a festa e outros que não mediram esforço para estar aqui. Sol quente, lotado de pessoas chegando mais. Aqui é o Parque Exposição, centro de eventos e daqui a pouco eles vão sair aqui na Avenida 15 de Novembro até o campo de futebol, sair ali para o lado do Capão Grande, depois chegar lá naquela serra no fundo, no campo do Serra Verde, Urtiga de Cima, município de Licínia. Então vamos apreciar, matar a saudade, despertar as lembranças. Você que é carreiro, é cavaleiro, que tem seu sítio, não teve oportunidade de vir, está aí. O pessoal compareceu em peso. Deus abençoe a família do Cristiano, que a família dele, Deus possa estar acolhendo as preces, a oração e amenizando a dor que eles estão sentindo. Cristiano está no céu, vai fazer falta? Vai. Mas essa cavalgada é em sua homenagem, Fagner, Cristiano Silva. Deus abençoe todos os cavaleiros, Amazonas, que ocorra tudo bem, a cavalgada foi planejada e foi cumprido. Está aí, cavalgada, cidade de Licínia, cavalgada de sete córregos. Ainda tem mais gente lá embaixo esperando, muitos não vieram para cá e daqui a pouco a gente sai pelas ruas de Licínia até pegar a estradinha de terra e sair na região ali da Serra Verde, Urtiga de Cima, campo de futebol. Tchau, gente. Fica com Deus. Parabéns, Rogério, Silvio Coro, patrocinadores.